Olá, bom dia! São 9 horas e 54 minutos. O Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. A Polícia Federal deflagrou agora pela manhã a Operação La Muralha em três estados, incluindo o Amazonas, contra o tráfico de drogas. Foram 127 mandados de prisão preventiva, 67 de busca e apreensão e 7 de buscas em presídios estaduais. Segundo a Polícia Federal, o objetivo é desarticular uma das maiores organizações criminosas que agem na capital. A Família do Norte, FDN. Entre as medidas está a transferência de 17 presos para unidades federais de segurança máxima. Sete advogados e um vereador da cidade de Tonantins também foram presos. Mais detalhes dessa operação você acompanha no programa agora e também no Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Nessa quinta-feira foi preso um dos envolvidos no assassinato de Ana Caroline Nascimento dos Santos, a jovem de 18 anos que foi esquartejada. Franklin da Silva Conceição, de 20 anos, deu detalhes à polícia sobre o crime. Depois de 19 dias de investigação, a polícia prendeu Franklin da Silva Conceição. De acordo com as investigações, foi ele quem convidou a jovem para uma festa regada a drogas nesta casa no Novo Aleixo. Aqui, outras pessoas esperavam o casal. Segundo o acusado, Ana Carolina foi morta porque se recusou a fazer sexo com os amigos dele. O rapaz, então, menor, resolveu manter a força, a relação sexual com a Ana Carolina e que retrucou, refutou, não quis manter e teria dado um tapa na cara desse menor. E por conta dessa situação, instigou os demais a cometerem essa atrocidade que foi furar a Ana Carolina por inteiro. Os suspeitos decidiram roubar um carro para jogar o corpo de Ana Carolina em algum lugar. Mas o plano deu errado. Foi quando eles decidiram esquartejar a jovem. Roubaram um táxi nas cercanias aqui do Novo Aleixo. Só que na hora que chegavam à casa onde estava a Ana Carolina, o corpo da Ana Carolina, eles foram abordados pela polícia militar e abandonaram o intento do táxi. De modo que o plano B foi cortar o corpo da Ana Carolina para poder facilitar o descarte. Neste vídeo gravado na delegacia de homicídios, Franklin confessa a participação dele no crime. Foi tu que foi buscar a faca? Mandaram buscar, senhor. Tu buscou a faca na casa de quem? Fui na casa da minha mãe, senhor. Tu pegou a faca da casa da tua mãe? Isso, senhor. Durante a apresentação de Franklin, a família da jovem estava revoltada. Não tem isso, pai! Não tem que te ajudar! Não tem isso, pai! Agora a polícia procura também por Rodrigo da Costa, Gênesis da Silva, conhecido como Capataz, e outro suspeito, identificado como Wesley. Ao todo, sete pessoas participaram do crime. Três são adolescentes. Um foi apreendido, é o filho do traficante Marquinhos Capucho. Agora a polícia procura por mais dois menores. E a família clama por justiça. Justiça! Justiça! Eles não merecem conviver no meio da sociedade, que quem faz um tipo de barbaridade desses que fizeram com a nossa filha, não merece estar no meio da sociedade e nem ser chamado de ser humano. Para nós, família, eles são um monstro. Minha filha mesmo morrendo, dizendo que amava ele, ele negou isso. Eu quero só que a justiça seja feita, só isso. E a justiça concedeu liberdade provisória a Kimberly Casey de Jesus da Silva, de 19 anos, presa em julho deste ano, depois de confessar ter matado com 13 facadas o próprio pai. Ela vai ser encaminhada ao projeto Reeducar, mas deve comparecer ao fórum todos os meses para justificar as atividades e vai ser monitorada por meio de uma tornozeleira eletrônica. Novo chefe da Casa Civil, Ednor Pacheco, é um dos empresários investigados pela Operação Cauchy. Em depoimento ao Ministério Público do Amazonas, ele afirmou ter pago propina ao prefeito Chinayque Medeiros e ao ex-secretário de Finanças de Iranduba, Davi Queiroz, para que a empresa dele recebesse os pagamentos devidos pela Prefeitura. De acordo com o depoimento, as licitações foram feitas em 2012, mas os pagamentos ocorreram em 2013 na gestão do prefeito Chinayque. Segundo o empresário, em todas as obras licitadas, eram pagas propinas que variavam entre 30% a 50% do valor da obra ao secretário de Finanças. A prefeita de Iranduba, Maria Madalena, afirmou saber do envolvimento de Ednor Pacheco com o caso de corrupção, mas decidiu convidá-lo por ele ter tido a coragem de denunciar os casos às autoridades. E ontem, a Câmara Municipal de Iranduba fez um novo sorteio para escolher os membros da comissão processante que analisará o pedido de cassação do mandato do prefeito Chinayque Medeiros. No sorteio desta quinta, foram escolhidos o vereador Jarmisson Azevedo como presidente, Antônio Muniz Utoínio como relator, além do vereador Salim Silva Lima como membro. Nenhum dos vereadores sorteados é de oposição ao prefeito Chinayque. A comissão terá 90 dias para finalizar os trabalhos e entregar um relatório acatando ou não o pedido de cassação do mandato de Chinayque Medeiros. Pelo menos 12 municípios do Amazonas devem sair da lista de situação de emergência. É o que anunciou a Defesa Civil nesta quinta-feira. Com descida dos rios das Calhas do Baixo e Médios Solimões, Amazonas, Japurá e Rio Negro, nove cidades saíram da lista de emergência. Manaus, Manacapuru, Careiro da Várzea e Castanho, Iranduba, Urucará, Uarini, Japurá e Maués. Até segunda-feira, outras três cidades também devem deixar a lista. Apenas Parintins, Silves e Autazes permanecem em situação de emergência. E a alta do dólar obrigou muita gente a mudar os planos para as férias. Os destinos internacionais deram lugar ao turismo interno, principalmente para o Nordeste brasileiro. Economizar para vencer a crise. Mas a economia não significa abrir mão da viagem de férias. Égia pretendia ir para Orlando, mas a diversão nos parques temáticos vai esperar um pouco. Ao optar pelo destino nacional, ela vai economizar a metade do que gastaria nos Estados Unidos. A nossa viagem seria a partir do dia 20 de dezembro. Então, por enquanto, com o dólar, ao preço que está, não temos condições. Nós vamos fazer o roteiro aqui no Brasil. A decisão faz sentido e quem lucra com a alta do dólar é o turismo nacional. O setor experimenta um fôlego novo desde a Copa de 2014 e se diz preparado para atender bem. Para as operadoras de turismo e viagens, não há crise. O movimento estimado para dezembro e janeiro deve aumentar em 50%. Para o Brasil, os destinos mais procurados, voltamos a ter Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Nordeste, Salvador, Natal, Maceió, Fortaleza e também São Paulo. Este economista diz que a opção pelo turismo dentro do Brasil é excelente. Os gastos do viajante calculados em reais chegam apenas a um terço do que se gastaria em dólar. No período de dez dias, mais ou menos, eu tive, pelos cálculos que eu fiz, sem levar em conta compras. Apenas a questão de diversão, hospedagem, viagem, compras, etc. Essa diferença deu mais ou menos uns 7 mil reais, levando em conta já a conversão para o real. Mas quando você leva em conta que vai, se for, por exemplo, para Orlando, para o Parque da Disney, etc. Essa diferença pode chegar até 15 mil, 16 mil reais. Depois de calcular, quem ganha é o mercado interno e o brasileiro, que fica conhecendo melhor as maravilhas do seu país. E no terceiro dia da Feira Internacional da Amazônia, produtos de empresas do Polo Industrial de Manaus e projetos criados por estudantes que ainda não são comercializados foram apresentados para o público. Já imaginou ter o controle em tempo real do consumo de água e energia e não ter mais aquela surpresa com a conta no fim do mês? Agora isso é possível. Ela funciona como um monitoramento automatizado de energia e água. Onde ele vai fazer o quê? Vai pegar o seu consumo diário e traduzir em valor monetário. O projeto foi criado por estudantes do CETAM e já foi campeão na Feira Internacional de Ciência e Tecnologia. Ainda não é comercializado por falta de investimento, mas já agradou quem conheceu o protótipo. Quando a gente chega no limite do nosso valor do salário do mês, poder diminuir alguma coisa, parar de usar o ar-condicionado, em vez de ter a surpresa no final do mês. Já esta máquina, que cria placas de redes, é utilizada em algumas empresas do distrito. Ela foi idealizada por alunos do Senai. Atualmente, os alunos, quando eles vão fazer a confecção de placas, eles utilizam produtos químicos, através de artigos manuais. E a ideia dessa placa é justamente de forma automatizada, para ele poder ter uma melhor confiabilidade desse processo no final. Ideias inovadoras como essas são apresentadas na Feira Internacional da Amazônia. A Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia anunciou, ainda para 2016, um investimento de 2 milhões de reais em 40 projetos. Vai dar suporte à gerencial para a constituição de uma empresa e viabilizar que essas ideias se tornem realidade. As multinacionais também têm espaço na Fian, destaque para o polo de duas rodas e eletroeletrônicos. A estimativa é que o evento gere mais de 20 milhões de reais e seja o pontapé para superar a crise. Eu acho que é um momento adequado para se repensar o ano de 2016, para que a gente possa colher em 2017 lucro. A feira termina amanhã. 10 horas e 5 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Aproveite o feriado, até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri